Deixa eu voltar aqui num tema, antes que eu não sabia disso, né? Você comentou aqui que você já é salmigo, vocês conhecem faz muito tempo. Você falou que você foi sequestrado num momento lá nos anos 2000, né? O nome do podcast no fim do dia é extremo por causa disso, né? O que a gente quer pegar aqui também, João, é assim, entender quais foram os extremos na sua vida, o que foi aquele momento, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, que, cara, que foi o que mais te marcou, né? E a gente quer começar aqui também pelo pior momento. O que foi o pior momento? Vamos entrar nesse... Vamos debulhar esse sequência. Pior momento do que ser sequestrado pela bonita. Então, por isso... Ah, por isso. Aí o pessoal aqui vai cair da cadeira, hein? Tá preparado aí? Eu quero o seguinte... Vem o Patrick, que trabalha comigo, que sabe da história, hein? Vamos mergulhar nesse aí, se você não puder falar, se isso te bem, você fala. Meu irmão, como é que foi no dia? Você sentiu que ia dar merda? Como é que aconteceu? Vamos lá, vamos lá pra vocês poderem entender, até pra gente pegar o fio da conversa. A gente tá agora no nosso momento do lançamento do meu livro de 50 anos. E eu, no dia do meu aniversário, eu tinha como propósito meu da minha vida que no dia 11 eu queria lançar o livro. Eu sou um cara, Alfredo, que eu vivo muito presente, falo muito pouco do passado e não planejo o meu futuro. Eu sou o cara do dia, ok? E o livro me fez... me provocou a viver um pouco do meu passado. Por que que eu tô te falando isso? Como a gente vai entrar no assunto do sequestro agora, teve alguns amigos nossos que tiveram a oportunidade de ler o livro e são mais de 25 capítulos, quase 300 páginas. E engraçado, né? O que as pessoas mais me perguntaram, assim, mesmo as pessoas de perto de mim. João, me conta do sequestro e me fala da veina da empresa. Porque eram assuntos que... Eu não falo. Não falo assim. Se você me perguntar, eu falo. Mas eu não vou chegar aqui e me vender no assunto desse. Ninguém gosta de vender uma desgraça. Perfeito. Vamos deixar isso bem claro. Desgraça a gente não conta. A Empíricos gosta, às vezes. Corta essa parte aí. Corta essa parte. Não, não importa nada não. Não importa nada não. Se quiser cortar, tem que pagar. Eu não sou o vendedor de desgraça. Eu sou o vendedor de oportunidade. Eu vendo oportunidade. Eu vendo, sabe, espiritualidade. Eu vendo alegria. Eu vendo saúde. O meu negócio é vender saúde. Eu vendo, cara, disciplina. Tu vende disciplina pra cacete. Eu vejo com saúde. O meu propósito é acessibilidade no medicamento. Não dá pra discutir essa pegada. E aí, entrando nesse assunto do sequestro, cara, eu fui o cara que eu fui muito pro campo a vida inteira. E o vendedor, velho, ele tem uma síndrome do pobrinho. Sabe qual que é a síndrome do pobrinho? Puta, eu tenho que chegar lá com a camisa rasgada, carro velho, pro cara achar que eu tô fodido e me dar um pedido. E eu fui o contrário. Eu sempre fui um cara que eu sempre fui bem vestindo. Sempre parei meu carro na porta da farmácia. Sempre fiquei no meio dos melhores hotéis da cidade mesmo. Não tinha que ter o dinheiro pra quê? Pra mostrar olho no olho. Eu não quero ser maior que o cara. Mas eu também não quero ser humilhado pelo cara do que eu preciso te vender. Ninguém precisa nada. Você não precisa me comprar. Isso é uma transação. Deixa eu te convencer que nós vamos ganhar o jogo. O que aconteceu com o negócio do sequestro? Eu fui um cara muito de campo, 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 campo. E, cara, eu comecei a crescer. E eu comecei a crescer e nunca deixei de usar o relógio bom, de ter o carro bom. Sabe, com 26 anos eu comprei meu primeiro helicóptero. Com 26 anos. Comecei a trabalhar com 15. Já tinha 10 anos de carreira. Mas por que você queria ter um helicóptero? Porque meus tios tinham helicóptero. Aí eu olhava os meus tios que são meus concorrentes e falava Nossa, eles têm um helicóptero, eu também quero ter. Aí vambora. Fui lá e comprei o helicóptero. Aí eu comecei a viajar o Brasil inteiro. E a gente estava naqueles anos, entre o ano 98 ao ano 2001, a indústria do sequestro no Brasil era muito forte. Muito. Era muito forte. Era sequestro, era... Não, família, a galera de banco e tal andava com dois carros de segurança de quatro, cada um. Enfim, eu, porra, andava de Ferrari, tinha helicóptero, Rolex no impulso. E você é tranquilão falando, ah, porra, eu sou do campo. Sabe aquela coisa que você acha que nunca vai chegar em você? Sou do campo. Sou do campo, eu sou raiz. Estou acostumado, vivo na rua, está maluco. Eu estou com todo mundo, eu sou mais um no meio de todos, vambora, e vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E eu tinha um ritual em vendas, que era toda sexta-feira eu fazia reunião de vendas no final da tarde. Porque a gente vendia, cobrava durante a semana e eu pagava a comissão da entrada do check-in. Então, sexta-feira era reunião para receber as cobranças, você me dava o que você tinha vendido, acertava a comissão na hora e eu tomava lá da cá. E fazia os rituais para a semana seguinte. E era, tipo assim, das quatro às sete da noite de sexta-feira. Normalmente, quando as equipes paravam de trabalhar. Isso era São Paulo, capital, ali no Cambuci, a gente tinha um escritório onde era indústria, super pequenininho. E eu estava lá, meu pai estava lá comigo naquele dia, e era um prédio de três andares. E eles estavam me monitorando já fazia muito tempo, para saber o horário que ia me pegar. O que aconteceu? Eles entraram no prédio fingindo que eles eram vendedores, com as pastinhas na mão. Então, o cara abriu, viu? O cara abriu, na hora que abriu, arma na cabeça e foi fechando todo mundo. Não foi nem no carro, foi dentro do prédio. Dentro do prédio. Foi fechando todo mundo. Era um prédio de três andares, então prenderam todo mundo no primeiro andar, prenderam todo mundo no segundo andar. O anos 2000, o telefone celular estava começando. Sim. Estava começando o celular naquela época. Aí meu pai estava no segundo andar, enquadraram meu pai. Quando enquadraram meu pai, meu pai estava fazendo os recebimentos de cheque. E na hora que eles viram, isso depois meu pai me contaram, meu pai achou que era assalto. Mas na hora que ele vira, ele falou, o dinheiro está aqui, tal, tal. Ele falou, não, não, não é assalto. Eu quero o teu filho. Puta que pariu. Por isso que está aqui no livro. É forte. Você conta a história inteira? Conta aqui a história. Conta aqui a história. Eu quero o teu filho. Cadê ele? E eu estava lá em cima no terceiro andar. Como é que foi a reação com o teu pai? Cagadeira, velho. Cagadeira. Cagadeira, velho. Cagadeira, tomou o cano na cabeça e falou assim, eu vou cantar teu filho. Ele abriu o saldo no banco e falou assim, você não precisa pegar. Está aqui o dinheiro, leva embora. Ele falou assim, vocês têm muito mais. Aí o que aconteceu? Eu lembro dessa cena até agora. Era o terceiro andar, eu estava numa sala de frente para esse cara. De repente eu vejo meu pai subir e o cara com a arma na cabeça do meu pai. Puta que... Para, 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 para. Na hora que ele entrou na minha sala, estava um funcionário meu que trabalhava comigo na época, estava atrás de mim. O cara olhou na minha cara e falou assim, ó. Bota o relógio na mesa, celular e carteira. Eu falei, opa, assalto. E eu vi que meu pai estava desesperado no momento. Aí na hora que eu tirei o relógio e botei na... O cara falou assim, ó. Seguinte, você, vem comigo. Aí eu levantei na hora. E o cara que estava do meu lado, que trabalhava com o meu pai, com o meu avô Machado, se ligou que era um sequestro. Virou para o cara e falou, eu vou junto. Aí o cara olhou para a cara dele e falou, você está louco, velho? É só ele que eu quero. Aí na hora que ele falou, só ele que eu quero, eu falei, hum, tomei no cu. E eu lembro essa cena até hoje. O que eles fizeram? Me pegaram, meu pai virou e falou assim, ó, leva o casaco. Porque estava frio em São Paulo. Aí eu falei, ave, fudeu. Aí me botaram uma... Aí desci as escadas. Era um prédio de três andares, eu desci as escadas. Na hora que eu cheguei no último andário que eu ia para a rua, ele virou e falou, ó, seguinte, você vai sair com a gente. Nós vamos botar um capuz na tua cabeça. Você abaixa para baixo. Que você vai entrar num carro. Aí eu só lembro que me tamparam a cabeça e eu entrei no ar. Eu vi que era um furgão. Me enfiaram dentro de uma fiorina e vapo, velho. Vapo. Você tinha 30 anos na época? Tinha 30 anos. Irmão... Tinha 30 anos e minha mulher estava grávida do meu terceiro filho. O que passou na sua cabeça? O que passou na sua cabeça? Cara, é assim, é uma sensação filha da puta, né? Você tiver que estar numa adrenalina maluca. Primeiro que você não saberia onde você está, meu. É tão rápida a situação. Só que no momento que eu sentei ali e o cambuci era o lugar onde a vida inteira eu trabalhei. Foi um cara no cambuci na traseira da Fiorino comigo e eu. E dois caras na frente. E eu comecei a meio, sabe, raciocinar. Vira para a direita, vira para a esquerda. Para onde esses caras estão me levando? E eu lembro de você falar, tipo, tem que me concentrar aqui. Tem que me concentrar, cara. Porque você não tem mais o que fazer. Era você e mais nada. Aí, cara, eu lembro que, tipo assim, depois de uns 15 minutos eu cheguei em um lugar. E era muito esburacado. Sabe quando o carro começa? Aí eu me liguei que eu estava na favela. Que ali, o cambuci, entre o cambuci, São Bernardo e Piranga, acho que é Heliópolis. Tem uma favela grande ali. Sabe aquela favelona que pega gigante? É uma cidade aqui. Eu acho que é Heliópolis mesmo. Não é do Morumbi. Não é do Morumbi. Ou Paraisópolis. Não, Paraisópolis é Morumbi. Paraisópolis é Morumbi. É Heliópolis. Heliópolis. Só que eu não sabia que eu estava lá, que eu estava encapuzado. Aí me meteram, tipo assim, eu desci. Na hora que eu desci do carro, eu subi num sobrado. Uma escadinha bem perto. E, de repente, me jogaram num canto. Uma sala toda escura. E tinha um colchão no chão. E acabou, velho. E acabou. Eles falaram alguma coisa para você essa hora? Você vai ficar aí? Não falaram nada. Não, aí já me contaram. Já tinham me contado a fita. Você está sequestrado. A gente só vai te liberar a hora que vocês pagarem. E faz seus pulos. Fica quietinho, senão nós vamos te matar. E eles falaram quanto eles queriam de resgate? Cara, assim, ó. Falavam, mas eram números. Que hoje nem adianta falar. Porque eram números completamente... Não tinha 10% do que os caras pediam. No sentido. Ninguém tem liquidez. Naquela época, não era o Brasil. Não era um país de liquidez. E aí, cara, eu fiquei em 12 dias, velho. 12 dias. O meu sequestro não foi sequestro relâmpago de vida de novela. De... Ah, fui ali e me roubaram no caixa eletrônico, não. Os caras te dando comida, tal, na moral. É. Tratando mal, todo dia ameaçando. Assim, ó. De boa, cara. Eu não fui maltratado. Eu não tenho trauma. Pra mim, aquilo foi uma experiência no sentido de... Os caras não te agrediram, não... Não. Só foram rudes. É, eles foram rudes. Eu tô... Fizeram roleta russa na minha cabeça. Ah. Tudo que você imaginar de... De pânico, eu fui feito, velho. Eu fui feito. Eu fui feito. E botava você pra falar com seu pai? Duas vezes. Duas vezes. Eu falei com meu pai. Porque naquela época, o celular, ele era meio... Ele não era dessas bandas aonde eles conseguiam, via as antenas de celular, pegar onde tava o raio. Então, eles faziam contato pro meu pai, com a minha família, por... Por ruas. Então, se eles fizessem comigo, pra falar comigo, a polícia podia chegar neles por perto. Que era a antena ali de perto. Ele tá naquela região. Entendeu a jogada? Então, a polícia, ela monitora você pelos raios de celular. E por isso que eu só falei duas vezes com meu pai. Na primeira, eu falei depois de três dias. Eu fui sequestrado, acho que era numa quinta-feira, e eu fui solto num domingo. Ou de quarta, domingo, assim. Foi um negócio... É de quarta pra domingo. Que era domingo no dia das mães. Tu chegou a pensar em desistir? Tipo, fudeu, deu merda? Não, cara. Eu tive uma energia que era inacreditável, velho. O que você pensava nos 12 dias que você tava lá? Porque imagino que você tava lá... Imagina a sala. Era uma sala de um quarto desse. A porta tava aqui. Eu ficava aqui. Aqui tinha uma janela. Certo? Então, toda vez que eu ficava deitado. Então, pra eu movimentar, pra não ficar preso, o cara falava pra mim que eles ficavam aqui e eu não conseguia ver a cara deles. Toda vez que você mexer, você me fala. E aí eu comecei a aprender a que ali eu tinha que ser adestrado. Porque eu não quero apanhar. Então, se o cara manda, você faz. Você tem que ser bonzinho pra tentar... O cara manda, faz. Ó, vou mexer minha perna. Quero mijar. Quero levantar. Quero ficar sentado. Então, eu comecei a aprender esse dia a dia com os caras. Porque o sequestro é uma empresa. Sequestro não é uma coisa assim... Sequestro relâmpago. O cara foi lá, te pegou e fez. Não, ali era uma empresa. Ali tinha o chefe, tinha o gerente, tinha o comando, tinha o soldado. Tinha tudo. Porque é uma coisa estressante pro cara também. Se você tá preso, tem que ficar o tempo inteiro alguém te fiscalizando. Estiva olhando. E os caras que eram os mentores, eles apareceram duas vezes. Foi as duas vezes das ligações. Foi a primeira vez que eu falei com o meu pai. Que na hora ele viu que eu tava vivo e tal. Que ele falou, ó, quero ver se meu filho tá vivo e tal. Quando eu falei. E a segunda vez que a polícia já tava com o meu pai. Que ali eles começaram a ver pelo sentimento da tua voz. O que que eu tava passando ou não tava passando. Tanto é que o investigador que trabalhou no meu sequestro inteiro. Ele também escreveu o livro. E no livro tem o meu sequestro. Porque teve cenas bizarras do dia a dia de cativeiro. Bizarras no sentido de como eu comecei a organizar a casa com eles. Você tá olhando com essa cara de suspense aí, né? Pô, você imagina você ficar o dia inteiro dentro do quarto, velho. Não, isso que eu ia falar. O banheiro era ok ainda ou, pô? Não, não caga. Você não come. Você não come, velho. Como é que você come? Você não tem energia. Você não levanta. Fica deitado 10 dias pra você ver. Você vai atrofiando. Você perdeu quantos quilos nessa brincadeira? Ah, acho que eu perdi era uns 6, 7 quilos. Eu era gordinho naquela época. Se estilo do Alfredo, assim, meio... Meio parrudo. Será que eu tô precisando da porra? O cara é gordo ou foda? Para com isso. Mas você é louco. Já a imersão vai dar muito trabalho. Você é louco. Então, velho, aí... E aí foi engraçado. Porque eu comecei a... Histórias, assim, de cativeiro. Que é histórias que ficam pra vida, né? Eu era viciado em café, velho. Todo vendedor toma quantos cafés? Aí, Boiá, se liga aí, hein, Boiá. Você toma 13 cafés por dia. Todos os vendedores tomam quantos cafezinhos? O vendedor é aquele cara que é movido a cafezinho, né? 8 horas da noite, cara. Vamos tomar café? Você fala, vamos. É desculpa pra fazer a reunião, né? Pô, vamos ali tomar um café. E pedindo que é bom, porra nenhuma. E, cara, eu tinha dor de cabeça se eu não tomava café. Olha que merda, velho. Como é que vai tomar café no cativeiro, velho? É folgado demais. Mas você pedia pros seus caras? Te dava porra nenhuma, velho. Não dava porra nenhuma, velho. Não entende isso, não. Não tem nada. Quer água, é água. Quer comer a quentia, vai comer a quentia. Goiabada. As porra que come, velho. Aí o... O que você pensava? Comecei a ter uma dor de cabeça incrível. Eu falei pro cara, velho, é o seguinte. Tô com muita dor de cabeça. Eu sou viciado em café. Você precisa comprar um remédio. Olha essa história, velho. Tu vendeu um remédio da Cimed pro cara. Você não tá entendendo. Aí não dá. Agora vocês... O cara fez ele ir na farmácia comprar um Cimed. Mais 10 minutos eu vou botar um barril de farmácia pros caras. Vou te contar. Aí o que aconteceu? Os caras foram e compraram o remédio. Não era Cimed, eu não tomei. Olha a cagada, velho. Os caras trouxeram o remédio meu. Olha o silêncio. Todo remédio, Alfredo, ele tem um número de lote. Tem um L-O-T ali. Data de validade e vencimento. O data de lote, eu faço a restabilidade. Eu acho uma farmácia, eu não acho você. Eu lembro dessa cena até hoje. Na hora que o cara entregou esse Nevralgex pra mim, velho. Minha dor de cabeça passou, velho. E aquilo foi um sinal pra mim. Eu falei, você é vivo dessa merda. Porque ali foi onde começou a me dar força. Você imagina, cara. Os caras me deram um remédio. Então eu poderia guardar aquele blister. E com aquele blister eu ia chegar na farmácia onde ele comprou o remédio. Ou seja, você já começou a falar, mano, o dia que eu sair daqui eu vou conseguir chegar nesses caras. Eu vou catar esses caras, velho. Eu vou catar esses caras. A gente fala que é a síndrome de Estocolmo. O cara pegou a parada e falou assim, ah, meu irmão, agora se eu sair daqui, esses malucos vão se ver. Porque agora eu tenho como me vingar. Aí ele já como? Já tirou força dali. Esse negócio de vingança quando você tem tua vida a risco é uma coisa que é meio engraçada isso, né? Tem que ter uma síndrome que chama Síndrome de Estocolmo, né? Que você acaba... Você se apaixona pelo seu raptor. Você se apaixona pelo cara que realmente está querendo... E é engraçado isso. Essa sensação teve na hora, porque depois eu fui solto, né? Enfim, essa foi a primeira passagem do sinal. A segunda passagem é que eu descobri o negócio, principalmente em periferia ou lugares assim com mais... A noite ela é muito longa e o dia ele é muito curto. Não, desculpa. A noite ela é longa e o dia é longo. Por quê? Porque o barulho acaba quando é oito horas da noite. E o dia amanhece muito cedo. Quatro, quatro e pouco da manhã você já começa a ouvir rádio comunitário. Muito. Quando é seis e pouco da tarde, da manhã, é silêncio, velho. Fica um pouco de criança e vai todo mundo trabalhar, irmão. Vai todo mundo trabalhar. Você entendeu como o dia e a noite era longa pra mim? Se eu ouvi a barulho só em alguns determinados horários. Porque no resto não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E ali eu comecei, cara, onde eu tô? Onde eu tô? Onde eu tô? Aquela puta, como é que eu vou fazer? E tinha só um buraco na parede. Que era um buraco que dava pra ver a luz. E eu vi umas caixas d'água. E eu lembro da cena, velho. Era uma cena que quando eu queria levantar com dor nas costas, eu falava pro cara, pô, posso levantar? Porque depois de dois, três dias, o cara começou a ver que você não é agressivo, que você não é nada. Você vai conseguindo medir território. Enfim, tinha um grupinho que gostava de fumar maconha, certo? E fumava crack, velho. Ó o Bel. Aí que é foda. Aí tu ficou preocupado? Aí eu começava a ficar... Esse era a hora que eu isolava. Essa era a hora que eu ficava no silêncio. Na hora da nóia dos caras, eu ficava no silêncio. E como eu fiquei encapuzado esses 12 dias... Ficou encapuzado? Capuzado, velho. Capuzado. Como eu fiquei encapuzado, eu, na hora que eles fumavam, eu tampava o meu nariz e aquilo virava uma máscara pra mim. Pra eu não absorver aquela porra. Olha que beó, velho. Porque a fumaça é pra todos. Certo? Então, no momento da nóia, eu dormia. Ficava ali e entrava no meu modo avião, velho. O que aconteceu durante o dia? O dia era longo. E eu comecei a conversar com os caras. Aí os caras, velho. Chegou um dia e eu falei, meu irmão, vamos fazer alguma coisa. Vamos botar na sua mente pra funcionar e tal. Vamos jogar. Mas jogar o quê? Aí na hora que ele falou, pô, vamos jogar stop. Sabe stop? Sim. Aí os caras me deram um papel, uma caneta. Eles ficavam do outro lado. Eu, ah! Cara, B, vamos lá. Nome, animal, estado, cidade. Cara, os caras eram burros pra caralho, Alfredo. Os caras eram burros pra caralho, velho. Você não tá entendendo. Olha essa cena, velho. Vou te contar pra vocês não podem acreditar. Vocês não vão acreditar. Ô, esse podcast aqui vai explodir. Vai explodir. Você não vai acreditar, velho. Capuzado jogando. E a gente assim, fala palavrão, brinca, tal. Que liriri, parará. De repente eu virei e falei uma palavrão. Que no mundo deles esse palavrão não pode falar. Eu chamei o cara de vacilão, velho. Nossa. Você não tá entendendo, meu. Na hora que o cara falou, Mano, você tá me chamando de vacilão. Era melhor chamar o cara de filha da puta, de burro, de jumento, do que de vacilão. É, gosta de jovem, né? Tá chamado ladrão de vacilão, velho. Eu vou te matar, seu filha da puta. Eu, calma. Stop, stop, stop intenso. Stop. Stop intenso do caralho, né? Mas enfim. É, foram, meu, foram 12 dias, que 12 dias era o grau da... Você teve uma sensação de 12 dias, de aparecer um mês, dois meses, seis meses? Tipo, você falou... Passou rápido. Passou rápido? Passou rápido. Passou rápido. Eu tenho a cena que eu falo da roleta russa, né? É uma cena que assim... Por que eu não sou traumatizado? Porque quando ele pegou o telefone e falou que eu tinha que falar com o meu pai, que ele falou, você vai falar pro teu pai pagar, você vai falar pro teu pai pagar. Aquelas coisas. E eu, tipo assim, falei uma frase, não fui eu que falei. Porque o investigador falou pro meu pai, o teu filho usa essas palavras? Aí o meu pai falou, não, ele não usa. Então ele pensou pra falar. Ele tá bem. Eram técnicas que eles do outro lado... Caralho, eu ia chamar o investigador aqui. Tu conhece o teu investigador? Deixa eu conseguir, meu amigo. Porra, dá pra gente trazer ele aqui. Chama o lixo. Gente boa pra caralho. Porra, irmão. Olha que o cara se ligou, irmão. Animal. Você imagina o estresse dentro de casa. Técnica pra caralho. Você imagina o estresse dentro de casa. E como é que foi isso pra tua família? Só fazer esse parênteses aqui. Como é que... Aí é uma passagem do livro que fala. Foi daí que eu fui morar em Florianópolis. Porque eu tive um buraco na minha vida que eu morei 10 anos em Florianópolis, que foi dos anos 2000 até os anos 2010. Foi quando realmente eu defini que eu não queria mais trabalhar. Eu não queria criar os meus filhos em São Paulo por causa dessa paranoia que te instalaram dentro da nossa família. Pra eles foi mais paranoia do que pra você. Você acha que... Eles eram muito pequenos, tanto é que a Bruna e o Adib e a Esther leem do livro agora e tipo assim... O Adib tem 23 anos. Nós estamos falando e ele tinha 10 anos na época. Não lembrava nada. O Bruna tá na barriga da mãe. Então era... Foi traumático pras crianças. E pro seu pai. Pra irmã. Ah, cara. De boa. Nós somos uma família que a gente não tem trauma do que passou, sabe? A gente meio atropela e vamos embora pra frente. A gente não senta no problema. Tanto em doença como nisso daí. Acho que foram os pilares aonde construiu a fortaleza da minha família. E como é que acabou essa porra? Acabou que o meu pai pagou, velho. Como é que acabou? Pagou. O senhor tava lá até hoje, bonitão. Tava fritando lá. Aí é engraçado, por isso que eu falo pra você. E aí, cara, é o seguinte. Olha pra você ver o que é uma empresa, né? E eu tenho orgulho gigante hoje de tudo que eu construí e envolve essas coisas. As equipes se reuniam, Alfredo, e os setores pra poder juntar dinheiro pra me soltar, velho. Você acredita nisso, velho? Porque a gente era uma empresa pequena naquela época. Perto do que a gente era. Então, assim, tem cliente meu que tava até no meu aniversário. Agora o cara é meu amigo, irmão. Que o cara, velho, eles pegavam os caixas das farmácias, velho. Porque os caras queriam receber dinheiro. Pra pagar a vista. Os caras queriam receber dinheiro. Pra subir com a grana. E lembro que tinha um campeonato paulista. E o Edu... Como é que era? Fará, que era o presidente da Federação Paulista de Futebol. Sei lá. Tinha um amigo meu que era amigo dele. Enfim. Tinha uma renda no jogo do Palmeiras e Santos. Que naquele domingo, eles iam guardar o dinheiro da renda. Meu pai ia dar, trocar. Porque era em dinheiro e nota minha picada. Olha, olha... Cara, você não tem noção do que é isso, velho. Tem noção do que é isso. Olha o movimento que faz na família, velho. Um troço desse. E aí, foi engraçado, cara. Que desde quando eles me pegaram. Eu olhei pra cara dos caras e falei. Véio, é o seguinte. Se pegaram o cara errado, velho. Porque pegavam o seu correria. Pois é, eu sou correria, velho. Eu que faço a grana. Você pegou o cara errado. Eu sou alavancado, velho. Tudo que eu tenho é endividado. E aquela Ferrari, aquele helicóptero. Que mostrava as fotos, né? Das coisas. Aí eu falei. Pois é. Olha quem é o dono. É o banco, velho. Não sou eu. Como é que eu vou fazer pra vender? Eu sou um cara alavancado. Desde o início eu fiquei com esse discurso. E aí eu lembro dessa cena até hoje. Quando foi sábado. Sexta pra sábado. Eles chegaram... Eu já tinha falado com meu pai naquela semana. Eles chegaram pra mim e falaram o seguinte, ó, velho. Nós acertamos com o teu pai. Teu pai vai pagar a gente domingo. Nós vamos te soltar domingo, que é dia das mães. A gente também tem mãe. Nós queremos ir pra casa. Você é um cara gente boa. Só que, ó... Olha na... Ele falava assim. Você falou desde o início que você chegou aqui. Que você ia sair e ia fazer a grana pra pagar a gente. Você é um cara gente boa, velho. A gente não vai fazer dar repique no teu sequestro. Porque tem essa história do repique, né? Você negocia muito. Pega o dinheiro. Os caras trocam de cativeiro. E te seguram mais um mês. Você tem palavra. Só que você vai pagar a gente, seu filho da puta. Eu vou te buscar. E você vai pagar o que você tá devendo. Eu falei, eu pago o que você quiser, velho. Tira daqui que eu vou fazer a correria. E aí no sábado... Na sexta pro sábado eles falaram isso. Sábado foi o dia mais longo. Porque eu tava na ansiedade de ser solto. Aí quando chegou domingo, velho. Esses filhos da puta, velho. Que era o dia do pagamento, que eu não sabia. No sentido qual você era do sábado ou do domingo. Eles chegaram logo de manhã, Alfredo. Foi o primeiro dia que eles me amarraram. Aí pegaram o silver tape. Sabe o que é silver tape? Puta, eu não sei. Sabe o que é silver tape? Eu usava pra consertar prancha. É, os caras pegaram meu braço, velho. Me amarraram de silver tape no braço. E me amarraram de silver tape na perna. Por quê? Porque só ia ficar um cara no cativeiro comigo. Aí o cara que ficou no cativeiro falou assim. A gente, eu vou te amarrar pra gente não ter B.O. Falei, velho, eu não vou sair daqui. Mas os caras me amarraram, velho. Aí eu fiquei com aquela porra daquela fita, daquele silver tape. Foram me soltar, eram duas horas da tarde. Sabe, no desespero já. Que já, meu, esse cara vai me matar, esse cara vai me matar. Aí foi a mesma coisa. Aí me enfiaram dentro de uma fiorina. E até então eu tava num quarto escuro. Lembra? Eu falei, ó, tava encapuzado. Só que o encapuzado meu era aqui. E conforme levantava, baixava, levantava, baixava, virava pra parede. Tinha os meus movimentos, né? Mas que eu fiquei amarrado o tempo inteiro. Ah, tá. E aí me enfiaram nessa mesma fiorina que me levou. Me pararam lá em São Bernardo. Me jogaram no meio da rua. Falaram, ó, você vai descer. Tá aqui R$50, seu mendigo, seu filho da puta. Que teu pai não pagou porra nenhuma. Me deram R$50 pra pegar um táxi. Ah, outra coisa. Você não vai acreditar. Mas teu pai não pagou, pagou, caralho. Pagou, pagou. Eu só fui solto porque foi pago o resgate. Não, mas eles falaram que não pagou. Não, só vou pagar, vou dar R$50 pra aquela miséria que teu pai te pagou. E você vai ficar devendo pra gente. Tá combinado? Eu falei, tá combinado. Mas devendo o quê? Ué, porque ele não pagou tudo. Ele não pagou tudo. Ele ia ter que fazer o corre pra ir lá e fazer um sequestrador de novo. Entendi, entendi. E aí, olha que coisa de louco, velho. Olha o papo de louco, vocês não vão acreditar. Existe uma diferença entre o ladrão e o sequestrador. O sequestrador não quer ser chamado de ladrão. Lembra no começo da conversa que eu falei pra você que ele falou assim, ó, bota teu celular, tua carteira e teu relógio? Você lembra disso? Aham. Sabe que o cara fez a saída? Te devolveu. Me devolveu o relógio. E era o Rolex marino que eu tinha. Falei pra você que eu não sou ladrão, tá aqui, ó. Que louco. Forte, né? Aí me saltaram na rua. Eu lembro, cara. Eu lembro até hoje isso aí. Sabe passarinho quando sai da gaiola, velho? Sabe passarinho saindo da gaiola? Saiu correndo pra ir lá. Você imagina, velho. Você ficar 12 dias, meu irmão. Uma palavra, uma palavra. Não, encapuzado. A hora que você tira a luz, o olho não abre, velho. O olho não abre. Escuridão da porra, cara. Fazer assim, ó. Zoinho, sabe? Pra ver se vai abrir. Se vai abrir, abrir. Aí fui, fui. Aí andei um pouco. Era num bairro bem, bem, bem calmo, assim. Era num domingão, Dia das Mães. Tipo... Três horas da tarde. Todo mundo em casa. Aí toquei a campanha numa casa. Aí o cara acordou o seu estado. Eu falei, ó, acabei de ser solto de um sequestro e tal. Tem um telefone, orelhão. Era um lugar bem simples. Aí ele falou, ó, tem orelhão lá na frente. Aí eu leio. Aí eu leio porque eu fui ligar em casa, Patrick. A cobrar. A cobrar. Noventa, noventa. Eu ligava a noite e cobrar. Eu ligava muito. Essa porta tinha que voltar. Chamada a cobrar. Para aceitar, continue na linha. Oi, mãe, oi, mãe. Sou eu, Alfredo. Alfredo, mãe. A porra do telefone na minha casa é o culpado, velho. Vai pra puta que eu pare. Mas aí, uma palavra, uma palavra pra descrever o momento que você foi solto. Uma palavra. Superação. Superação. Sabendo que você tinha uma precatória ainda pra pagar. Bom, sabendo que eu saí de lá deveria. E como é que tu ia pagar os caras? O resto da história tá aqui no livro? Tá, tá. Tá aqui no livro. Ah, garoto. Arrasta pra cima, então. Abraço. Entre no site www.comprejava.com.br. Meu sangue amarelo. Abraço. E aí, foi isso, velho. E daí, putz, você conseguiu ligar pra tua casa, vieram te pegar lá. Aí, foi engraçado, porque eu tava com 50 conto no bolso, né? E eu tava longe de casa, que era a hora que eu vi que onde eu tava. Aí, eu perguntei pro cara, aonde tem... Tipo, eu liguei, falei, pai, tô bem? Qual a pô? Aquela gritaria, aquela alegria toda. Aí, eu falei, pai, ó, acho que vai demorar pra você chegar aqui. Deixa que eu vou fazer uma correria, eu vou catar um táxi aqui. Ô, Beto. Cadê o táxi, Alfredo? Mas sabe quando você tá sujo, velho? Barbado, sujo. Fedido. Fedido, velho. Toda aquela cena, o táxi pegou, me colou. Aí, o cara tava meio assustado. Eu falei, bom, é o seguinte, eu acabei de ser solto o sequestro. Me leva lá pro Paqueibu, morava no Paqueibu. Aí, eu vejo que o cara vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá. De repente, ele parou no centro de São Bernardo. Falou, ó, eu não posso te levar. Vamos matar a corrida aqui agora. Eu olhei na cara do cara e falei, seu filho da puta. Eu lembro que eu saí sem pagar, um táxi me bateu. Sabe aquela terra do ninguém, velho? Aí, parei no outro táxi, falei, cara, é o seguinte, me leva pra casa. Aí, já tava chorando no negócio. Aí, o cara me levou. Aí, foi aquela alegria, né? Na hora que eu cheguei na rua de casa, a família toda era do lado de lá embaixo. Aí, é... Aí, é... Graças a Deus, eu sobrevivi. E aí, depois, acertou com os caras. Tá louco. Aí, acabou a história. Aí, o sequestro acabou ali naquele momento. E era uma grande quadrilha. Essa quadrilha que me roubou, que me sequestrou. Não só me sequestrou, mas sequestrou um monte de gente. Que era uma indústria naquela época. Como é que ficou aquele sentimento do pegar o remédio lá, ir atrás e... Ou, tipo, falou, cara, foda-se. Foi engraçado, porque depois eu voltei com esse remédio pra casa. A gente detectou onde eram farmácias que tinham comprado naquela região os lotes. Só que quase impossível você saber quem entrou lá pra comprar o negócio. Naquela época, eu não pedi o CPF, né? Não, nada. Que pena. Não existia nada. Não existia nada, 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 nada. Então, eu falo pra você que era um Brasil completamente diferente. E é engraçado isso, né? Porque você perguntou no início da conversa nossa. João, como é que você se transformou nesse cara digital? Por tudo que eu passei ainda, né? Quer dizer, era um cara que eu não queria ser nunca digital. Nunca queria mostrar alguma coisa. Por isso que eu falei, eu não sou traumatizado com nada do sequestro. O que mudou na sua vida depois desse dia? Nada, nada, nada. Nada, nem segurança. Cara, eu tenho segurança, óbvio. Eu tenho segurança. Desde os anos 2000, eu ando com segurança. Minha família toda anda com segurança. Aprender a andar com segurança. Não é ter segurança. É a diferença. Aprender a andar com segurança. Tomar cuidado em rotinas. Você acha... E mudou muito, tá? Hoje diminuiu. Muito, muito. Até porque você localiza aqui e se quiser. Hoje, muito da tua rotina acaba sendo de helicóptero. É um pouco por isso também? Pela segurança? Não, helicóptero não. É porque dá do tempo mesmo, correria. Agilidade. Deixa eu te falar, cara. Você acha que isso também... Você teve 12 dias pra repensar a tua vida. Fez tua ambição sair de lá desse tamanho que é hoje? Que hoje, pra mim, eu vejo o João Adib como um dos caras mais ambiciosos, mas de forma saudável, sabe? Porque você vive. É diferente do cara que acumular e não vive, não constrói com a família e tal. Hoje, eu vejo você uma puta fábrica de sonho, irmão. É real, assim. Eu já te falei isso pessoalmente. Mas você acha que isso foi um nitro pra esse teu ambição de hoje ter o avião que você tem e, meu irmão, viajar o mundo como você viaja, de acordar a sexta-feira? Falar, é, tô afim de comer um croissant em Paris. Não. Isso mudou o jeito que você... Isso já era de você? Isso já era. Já era, já era sim. Eu já tenho isso desde os 25 anos. Eu já sou essa pessoa desde os 25 anos. Então, isso não mudou o jeito que você aproveita o dia? Ou que você valoriza? Isso mudou alguma coisa? Sua relação com a família? Muito pelo contrário. Aquilo que eu falei desde o início, eu acho que a gente... São problemas e problemas. Isso é um problema. Isso é um problema. Saúde é um problema. E foram duas superações. A superação do sequestro e a superação da doença da minha mãe, que a gente viveu 11 anos com ela doente. Isso tudo, na verdade, foi pra gente uma fortaleza. 90% se destrói uma família, se destrói as pessoas e a nossa família, ela foi construída em problemas que são problemas. E a gente não transformou isso... Problemas são comuns, né? São populares. A gente não transformou isso em problema. Muito problema. A gente transformou isso em união. Então, toda a nossa fortaleza, ela vem desses pilares do problema mesmo. A gente não tem trauma por isso. Muito pelo problema. Muito pelo contrário. A gente encara de uma maneira diferente. O controle mental é o que faz você ser um cara diferente. Isso se transporta também pra empresa, né, cara? Porque todo dia você tem problema. Todo dia você tem... Você acha que isso, de certa forma, você passou pra empresa, pro time, cara? O que eu vejo é isso, né? Na maioria dos momentos que você tá em crise, em algum tipo de crise, alguma merda grande que deu, é na hora que ou dá tudo certo depois daquele momento ou vai dar tudo errado depois daquele momento. Porque é exatamente isso que você falou. É a atitude que o time toma pra lidar com aquela situação que aconteceu. É muito mais sobre a reação que você tem no problema do que sobre o problema em si. Você acha que, de certa forma, você transportou isso pra empresa ou já era a atitude que vocês sempre tinham? Essa atitude mental de, cara, eu não vou enxergar isso como problema. Eu não vou enxergar isso como uma oportunidade de melhorar, uma oportunidade de sair melhor disso, uma oportunidade de unir... A Cimete sempre foi essa máquina. Na verdade, o que ele falou, na verdade, eu vou resumir pra você assim. Tem pessoas que elas veem o problema pra trazer a solução. A gente esquece do problema. O problema passou, velho. Vai pra frente. Olha pra frente. Passado é passado. Não me pertence mais. Lembra no início? Eu sou um cara que vive o quê? O presente. O que eu vou ficar contando uma desgraça do meu passado? O que vai me levar pra frente? Se você não me perguntasse, eu não ia falar. A gente tomou um rumo completamente diferente hoje aqui no podcast. Essa é a ideia. Essa sempre foi a ideia. Entendeu? Nós tomamos um rumo completamente diferente. Vamos para as cabeças, Nardãozinho. Até porque você ouviu por lá... Você nunca... Acho que você nunca teve a oportunidade de conversar com alguém que foi sequestrado. Olho no olho. Assim, não. Olho no olho. E você viu que quando a gente conversou no avião, eu não quis puxar esse assunto. Eu fiquei meio tipo, pô, não sei. O último assunto tu não sabe. Será que eu falo da parada? Será que eu não falo? Aqui, falei, ah, foda-se, vamos falar. Aqui eu que fiz isso. É extremos. É extremos. Mas essa é a ideia. É mais essa ideia. Extremos. Essa é a ideia do podcast. Essa é a ideia do podcast.